Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ricardo aqui mais uma vez no canal, agradecer aí os quase 7 mil inscritos no canal, valeu pessoal, obrigado por estar acompanhando, deixando like, comentário, pessoal que são inscritos, quem não é inscrito aí que acompanha nossos vídeos aí, peço que se inscreva no canal aí pra gente, pra gente conseguir passar conteúdos com melhor qualidade pra vocês, testar mais pneus, testar bike, fazer pedais aí com, em outros locais diferentes da nossa cidade aí, beleza? Peço pro pessoal aí que não é inscrito aí, se inscreva, dê uma força pra gente aí, beleza? Hoje eu vou tá tirando uma dúvida aí de pneu, é um item muito caro aí que, que todos nós temos que gastar aí a cada 6 meses ou um ano aí, dependendo como o cara anda, um ano talvez aí vai, é, então vou tirar uma dúvida aí com, 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 me perguntaram na, a, o pessoal vem perguntando pra gente aí no, nas dúvidas do, do YouTube, então eu vou tá fazendo um vídeo aí, justamente aí tirando uma dúvida aí, mostrando aí quilometragem que, que eu usei e, e qual que é a, o melhor, o Icon, que tá aqui na minha bike, ou o Race King da Continental, o Icon é da Max, beleza? Depois da vinheta aí, detalhes aí, minha opinião de como, que que eu acho dos dois pneus, beleza? Depois da vinheta, segue dúvidas aí, bora lá! Aí galera, quem tirou a, quem tava com dúvida aí foi o Vicente Soares aí, obrigado pela pergunta Vicente, um abraço aí, ele perguntou qual que é a opinião, o melhor pneu? O Icon Race King, eu respondi pra ele aí, vou mostrar o print pra vocês, mas eu vou dar minha opinião aí, que que eu acho, tá gente? Pneu é um caso muito sério, caro, caro pra caramba, quando eu comprei esse pneu há dois anos atrás, eu paguei acho que 200 reais, já era caro, hoje tá mais caro ainda. Ó, seguinte, é, o pessoal, Race King, vamos falar do Race King, tá? Muita gente fala que tem problema de entortar esse pneu na rolagem aí, conforme o tempo, ele entorta e fica torto, não é nem encaixe na roda. É, eu nunca vi, pessoalmente, não aconteceu comigo, nem com o Fábio, o Fábio já usou o Race King, eu também usei. O Giliard usa o Race King atrás, o Cross King na frente, também tá funcionando normal, então, esse mosquitinho aqui. Então é o seguinte, o que eu tenho pra falar pra vocês? Não aconteceu comigo. Então, muita gente fala que acontece, não sei se é por conta de ser pneu falsificado, não sei, tá? Então, fique muito esperto aí com promoções aí do Mercado Livre que estejam muito baratos, assim, desconfie, porque pode ser que você esteja sendo enganado aí por um pneu que não é verdadeiro. Às vezes nem o vendedor sabe, o vendedor compra barato também, revende e também não sabe. Mas vamos lá. Não tive problema de entortar, rodei com ele 6.500 km atrás, na Oja 7.5, que é essa mesma bike que eu troquei o quadro, vocês já sabem aí, quem não sabe aí, procura nos vídeos aí, quadro de carbono da China, tá? Essa bike aqui tá com 9.000 km agora, tá? A bike, o conjunto dela inteiro, só o quadro que vai bater 1.000 km logo, logo, e eu vou fazer um vídeo pra vocês aí da bike da China com 1.000 km. Seguinte, eu rodei 6.500 km lá atrás, só atrás. Por quê? Porque o pneu que veio eu não gostei, eu já troquei de cara, já coloquei o Race King, porque o que tava o Saber Pro da Kendo eu não gostei. E o que eu acho desse pneu? Ele tem ótima rolagem, assim, um pneu que... que... terrão, assim, chão batido, ele rola muito fácil, muito fácil. Aquela rolagem, assim, que não prende nada, anda muito, a quem gosta de andar meio asfalto, meio terra, também vai bem no asfalto. Você deixa bem cheio pro asfalto que vai bem. Subida, ele tem tração na subida, ele tem vários cravinhos aqui, vários desenhos nos... nos cravos dele, ele tem... Aqui já tá gasto, viu gente, 6.500 km, tá? Ele tem vários cravos aqui, aí, aqui tá melhor a visão pra vocês, ó. Que ele fica bem aderente na subida, então, na hora que você pedala, um pneu um pouco mais murcho, assim, na terra, lógico, você tem maior tração, ele sobe bem, não escorrega. Então, ele sobe bem, em descida também, ele desce muito bem, assim, ele é mais ovalado do que o Icon. Então, ele, pra rodar atrás, ele tem uma, uma, assim, um desempenho melhor atrás até que o Icon pra rolagem, tá? Pra rolagem. Eu acho que pra rolagem, ele é melhor, melhor do que o Icon. Por conta do desenho dele, tá? É... O pessoal quiser rodar com ele na frente e atrás, também vai. Só que eu aconselharia colocar um pneu um pouquinho mais aberto na frente, tipo o Cross King, o Shaoang Witch, até o Icon que tá rodando ali. Tem vários aí, pneu Vitória Barsos, também tem uma rolagem boa à frente. E o Race King, eu gosto dele muito atrás, ele é um bom pneu muito atrás. Bom atrás. Eu coloquei na frente ele, assim, que gastou pra eu testar, eu não gostei, então já tirei. Então, é isso aí. Tubeless dele, o que eu tenho pra falar do Tubeless? Excelente. Ele tem uma borracha muito boa, ele já tem dois anos esse pneu. Toda vez que furava, a maioria das vezes eu arrancava o prego, assim, e ele próprio, a borracha dele é boa, a própria borracha meio que fechava o furo e o selante já selava. Então, necessidade quase zero de usar macarrão. Então, é muito bom. Só uma vez que furou, que atravessou o furo dos dois lados aqui, aí na lateral eu tive que pôr macarrão. Deve até estar com o macarrão até hoje. Deixa eu só encontrar. Mas, em questão, assim, aqui, ó. Ah, eu fiz um remendo por dentro aqui, que é o lugar que ele tinha atravessado aqui o furo. Então, eu tenho um remendo, ó. Inclusive, tá com selante dentro, ó. Mas esse selante que a gente usa é muito bom. Várias partes aqui, ó, que tem borrachinha, assim, o macarrãozinho que eu uso de remendo. Funciona muito bem. Tubeless é muito bom, veda muito bem. Não vaza nada. Eu não tenho o que falar mal dele, não, gente. Eu não tenho o que falar. Tem gente que não gosta. E como eu não tive nenhuma experiência ruim, eu não posso falar. Beleza. Então, ele é bom de rolagem, bom de subida, bom de curva. Cascalho pode pôr também que vai bem. Muito bom. Agora eu vou falar do Icon aí, gente, pra vocês aí. Vou deixar ele guardadinho aqui. E vou falar do Icon, tá? Vou virar a câmera nele ali e mostrar o Icon aqui de pertinho pra vocês verem. Enquanto eu falo. Deixa eu mudar a câmera. Galera, vamos lá. O Icon, eu tô rodando com ele, já tem 3.500 km. É, rodava atrás, tá? Então, ele tava rodando atrás. Já tem 3.500 km só lá atrás. Ele é muito bom esse pneu. Ele é mais largo do que o Race King. É, o Race King montado, ele tá em torno de 57 milímetros. O Icon dá 59 milímetros. Então, ele é mais, ele é mais largo. E o desenho dele, ele é mais, ele é menos ovalado do Icon. Eu não tenho imagem aqui do Race King, porque eu tirei faz tempo. Então, o Race King, ele é mais ovalado, tá? Ele tem esse desenho mais ovalado do que o Icon. Então, o Icon tá com 3 mil. Eu passei pra rodar na frente agora. Então, eu coloquei pra rodar na frente da minha bike. Por conta da troca que eu fiz. Eu coloquei o Race TT atrás aqui. Porque eu comprei esse pneu. E eu acho que, pelo desenho dele, as especificações, ele é mais de rolagem atrás. Do que o Icon, que serve tanto pra traseira, quanto pra dianteira. O Icon, sim. Eu recomendo pra você rodar na dianteira e traseira. Porque ele é bem largo e tem esses cravos laterais aqui. Que seguram aí nas curvas, tá? Não é aquele pneu pro cara que desce muito forte. Cara que desce muito forte, eu recomendo um pneu Recon Race. É o Cross King aí da Continental. Tem vários pneus aí mais robustos. Eu não gosto de pneu muito cravudo. Eu acho que segura muito aí na rolagem, tá? Questão de rolagem, vamos lá. Esse aqui tem uma rolagem muito boa, excelente. Tração e subida também. Esses cravinhos aqui, ó. Esses cravinhos aqui, ele segura muito bem na subida. Esse, esse outro aqui. Eles são muito bons. Até melhor de subida do que o Race King. Esse pneu aqui, ele não traciona. Ele não te escorrega nenhuma vez em subida. Ele sobe muito fácil. Rolagem também, espetacular. Igual o Race King. Pra subir, ele é um pouquinho melhor que o Race King. E pedra, cascalha, essas coisas. Ele é muito macio. É um pneu bem robusto. Ele é um pneu gostoso. E é muito bom. Eu vou falar pra você. Tubelis também. Tá com tubelis. Roda muito bem. Sela muito rápido. Eu achei que o Race King tem um pouco melhor de borracha interna. Melhor do que o Icon. Não sei se é a impressão. Os furos lá vedavam melhor do que aqui. Eu não sei se o selante vai mudando a qualidade. Mas o Race King parece que vedava um pouco melhor do que o Icon. O que eu tenho pra falar pra você, gente? Eu não sei a durabilidade do Icon. Quanto tempo vai durar. Mas pelo histórico, a gente já usou um Icon. Um Crossmark. Da Maxis. Crossmark 2. Cara, eu rodei uns 5 mil. O Fabinho rodou uns 4 ou 5 mil. Passou pro Zicão. Rodou mais um pouco. A durabilidade do Icon. Do Maxis, tá? Não do Icon. Do Maxis. Da pneu Maxis. É muito grande. Então, eu acredito que isso aqui deva durar muito tempo ainda. Se eu fosse escolher hoje, eu ficaria com o Icon ao invés do Race King, tá? Entre o Icon e o Race King, eu prefiro o Icon. Isso é minha opinião, tá? Portanto, por segurança aí, com conta de pneu entortar, essas coisas, eu prefiro o Icon. Beleza? Isso aí é a minha opinião já de dono, testado aí, gente. Espero que tenha ajudado vocês aí na escolha do pneu, tá? É pneu um item muito caro da bike, então tem que escolher bem escolhido aí. Fechou? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, deixa um like aí. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Bora pedalar e pôr esses pneus pra rodar, hein? Tchau, tchau.